O custo dos acidentes rodoviários em Portugal, ocorridos em 2019, superaram os 3,7 mil milhões de euros. Os números constam do primeiro relatório da ANSR sobre a nova Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária para a década 2021-2030. Para se ter uma ideia aproximada dos valores que estamos a falar, 3,7 mil milhões de euros davam para construir aproximadamente 6 pontos Vasco da Gama, 22 hospitais de referência com todas as valências, 60 passos de jogadores como Cristiano Ronaldo ou ainda mais de 123 corridas de Fórmula 1 em Portugal. Um valor que a ANSR classifica como um custo injustificável, o que no entender daquela entidade é também um indicador evidente que investir em segurança rodoviária é um valor com elevado retorno económico e social. O relatório detalha que só as vítimas mortais dos acidentes nas estradas portuguesas totalizaram quase metade do valor total, ou seja, mais de 1,5 mil milhões de euros. Os feridos graves somaram 836 mil euros e os feridos ligeiros mais de 1,2 mil milhões de euros, dados em linha com o estudo do Observatório ACP sobre a sinistralidade rodoviária entre 2008 e 2018, onde se contabiliza o custo económico e social dos acidentes rodoviários durante esse período, em 24,1 mil milhões de euros. Outro número relevante é o número de acidentes com vítimas que coloca Portugal acima da média europeia desde o ano 2000. Em 2018 registaram-se nas estradas nacionais mais 74% de acidentes por milhão de habitantes, que é a média da União Europeia.